A União Europeia acredita que é possível, no mês que vem, uma troca de propostas com o Mercosul com objetivo a um acordo comercial bilateral. A chefe da diplomacia do Bloco Europeu, Federica Mogherini, fez a declaração durante visita a Buenos Aires, na Argentina. Trabalhamos muito duro na União Europeia e sei que fazem o mesmo no Mercosul para uma troca de propostas que possam ser positivas para os dois lados. A ideia é ambiciosa, mas acho realista esperar que o trabalho já produza alguns resultados em abril. Mogherini aproveitou a ocasião para saudar as reformas econômicas iniciadas na Argentina, que considerou um ponto de reconexão entre o país e o mundo.